É isso aí pessoal, fantástico! Estamos de volta aqui no canal FIFA Trade Channel na área E hoje pessoal, estamos na nossa conta secundária e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer aí Pra ganhar muitas coins com modificadores de posições, ok? Então presta atenção nessa dica, dica pra semana aí pra vocês, nas duas próximas semanas Pra vocês poderem ainda lucrar aí no seu FIFA 18, vamos lá! E é isso aí galera, antes de começar eu quero que vocês já atribuam like no vídeo aí Porque depois vocês vão esquecer, tá? Então já deem like agora mesmo, neste momento, já mete o dedo no like aí Vamos estourar aí, vamos chegar aí ó, a quantos likes, hein? Mil likes, hein? Mil likes nesse vídeo, vamos lá, hein? E logicamente, quem não é inscrito, já se inscreva no canal e já compartilha, hein? Então vamos lá, vocês vão aqui ó, consumíveis, ok? A dica é essa daqui ó, modificadores de posições, ok? Aí vocês vêm aqui ó, modificador de posições, coloca aqui ó O primeiro que eu vou falar pra vocês é o volante pra MC Então, vol, ok? Pra MC, esse daqui Esse daqui, na nossa plataforma Xbox One, tá saindo aí a mil e seiscentos coins Vamos ver se é isso mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui ó, mil e seiscentos, tá? E dá uma pesquisada, não tem mil e setecentos, encontrou Então preço de venda, mil e seiscentos O que vocês vão fazer aqui ó? Vocês vão lá nos cinquenta e nove minutinhos, ok? Cinquenta e nove minutinhos, vamos lá, vamos lá Tá? Ó, chegou aqui ó, YB YB, ó, mil e quinhentos Não era pra gente ter... Ah, também já não deu tempo, tá vendo? Mas a gente tenta considerar aí cinco por cento de desconto EA Então mil e quinhentos, você teria que vender por mil e setecentos Pra você conseguir algumas coins, ok? O ideal é a gente conseguir abaixo de mil e quinhentos Aí sim é o ideal Então YB, vamos ver se a gente consegue encontrar, tá saindo muito Ó, mil e seiscentos, deixa aí, tá? Preço de venda, ó, mil e setecentos Vocês podem ver que tá saindo muito aí Então esta é a hora de comprar, ó Mais mil e setecentos, tá? Hoje é o dia de comprar esses itens E já vendam, tá? Não guardam, não guardem não Já tentem vender de imediato Pra isso tentem encontrar abaixo de mil e quinhentos, ok? Modificador de posição, volante pra meio campo É vol pra MC Beleza? Aqui a gente fica YB A gente tá numa conta secundária Então não tem importância tomar um ban temporário Um ban mesmo, né? Porque a gente tá guardando a nossa conta principal Com aqueles três milhões lá de coins Pra gente poder lançar pra vocês aí, ok? Vamos lá Vamos lançar pro próximo aqui Vamos passar pro próximo item aqui, ó MEI pra SA Esse tá saindo muito Tá? Esse é um que tá saindo muito Então o preço de venda dele é mil e cem Certo? Vamos ver se tem Opa Mil, mil, mil Tá vendo, ó Mil e mil e cem Tanto no lance Duzentos, trezentos, quatrocentos Até setecentos Vocês podem dar lance e ganhar Tanto no venda rápida Vocês podem comprar e vender aí Ô, venda rápida Tanto na venda Então vocês vão comprar, tá? Até novecentos e por aí E vender pra mil e cem Ok? Então YB nesse daqui Vocês vão ver que eu comprei um aí por quinhentos Depois eu comprei outro por trezentos e cinquenta Dá pra comprar no compra Comprar já aí Tá? E depois já vender de imediato aí Pro mil e cem Vocês conseguem um lucro bem interessante Tá bom? Então aqui ó YB no finalzinho Lá na plataforma Playstation É triângulo e círculo Certo? Logicamente que o preço Né? Que o valor do item Vão se alterar lá Só que aí que vocês vão fazer Vão fazer a triagem aí Pra saber o valor de venda dele Ok? Na nossa plataforma Vocês já tem aí Mastigadinho aí Preço de venda Mil e uma mil e cem Beleza? Já mostro pra vocês O quanto que nós vendemos lá Tá? Deixa eu passar pro próximo aqui ó Tem um que é muito bom pra É... Lance Tá? Que é o MEI Pra MC Cadê ó MEI pra MC Tem aqui ó MEI pra MC Esse aqui é bom pra lance Tá? Então vocês já zeram aqui ó Preço de venda dele é novecentos Até mil e cem Então vamos colocar aqui ó Oitocentos Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui pra lance Ó Tem vários aí ó Cento e cinquenta Lógico que vocês vão ter que esperar baixar até os três minutos No máximo cinco minutinhos ali Aí vocês podem dar lance Ok? Vamos fazer aqui o negócio ó Vamos fazer aqui uma situação Vamos colocar A gente sabe que o preço de venda dele é novecentos a mil e cem Então vamos colocar aqui ó Mil Vamos ver o que que tem Não tem Mil e cem ó Mil e cem Tá? Tem dois só Então mais um pouquinho de YB aqui ó Vamos ver se a gente consegue achar Com barato E já lançar pra mil e cem Tá? Preço de venda dele aí Ele deu uma valorizada esse item tá? Valorizou em cem coins aqui Pelo menos neste horário aqui Tá? Podem ver que se nós lançarmos aqui mil e duzentos Já vai tá lotado Quer ver ó Olha só Ó Tá? Muitos itens mesmo ó Lotado mesmo tá? Então o preço de venda ali Mil e cem Neste exato momento tá? Ó Ó Mil Tá? Dá pra encontrar muito aí barato Bom Já baixou um Um aqui Ó Novecentos Ó É interessante Comprar pra vender por mil e duzentos Tá? Eu não vou pegar Porque eu acho pouco lucro aí Mas dá pra você encontrar Até por quinhentos Quatrocentos Só ficar ligado aí Tá? Quem quiser ficar aí YB YB Ou sair e voltar Né? Nunca fiquem aí no mesmo item tá? Pra não dar um pan temporário aí Tá bom? E vamos passar então pro próximo aqui ó Tem um que é fantástico Tá? Tô guardando pro final aqui Então fiquem aí Que eu já vou mostrar pra vocês qual é Vamos aqui ó Ata pra S.A. Então esse daqui ó Tá? Esse item tá valendo quanto? Preço de venda? Mil e cem também Então ó Mil e cem Tá? Tem vários aqui Vocês vão lá pro finalzinho ó Ó Tem um de mil Então tem o ideal aí Neste horário Como tem vários mil e cem Comprar baixo aí De novecentos Tá? Comprar aí por setecentos e cinquenta Oitocentos Pra vender por mil A mil e cem Tá bom? Se vocês puderem comprar mais barato ainda Esqueçam mil e cem E vendam por mil Que sai rapidinho aí Dentro de uma hora Tranquilos? E vamos pro principal item aqui Que eu quero mostrar pra vocês Como modificador de posições Tá? É esse daqui ó S.A. Pra mei Esse é o mais valioso aí No momento Ele tá valendo aqui ó Quatro e trezentos Preço de venda Então vamos fazer uma pesquisa aqui ó Já não tem Tá? Quatro e quatrocentos Tem Olha só Quatro e quatrocentos Preço de venda dele É quatro e trezentos Pra vender de imediato Menos de dez minutos Então Tem que dar sempre uma pesquisada aqui Ó Quatro e quatrocentos Entrou um aí Quatro e quatrocentos Tá? Você tem que ficar rápido né No gatilho aqui Pra vocês poderem Comprar rapidamente Tá? Às vezes aparece de três aí Dois e quinhentos Tem que ficar ligeiro aí Tá? O pessoal que não manja de mercado Lança qualquer valor aí Então é aí que a gente vai conseguir lucrar muito com esse item Tranquilos pessoal? Vamos ficar só mais uns minutinhos aqui ó Um minutinho aqui ó Só pra tentar comprar barato aqui Ao vivo No mercado né A gente consegue Enquanto isso pessoal Já vai atribuindo um like aí no vídeo Já vai se inscrevendo Vai compartilhando né Com seus amigos aí Saíram mais dois aqui Mas tudo quatro e quatrocentos Quero mais baixo Mais baixo Mais baixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue achar né Vamos ver Vamos ver Opa Última passada Não teve Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que deu pra vender Tá? Ó Vendemos aqui cinco Vamos ver o que que foi Vamos lá Ó Meio pra S.A. Mil Tá? Compramos barato Acho que quinhentos Se não me engano Se for eu coloco no background Pra vocês aqui ó Tá? Ó Quatro e quatrocentos Quatro e quatrocentos Ó Meio pra S.A. Mil e cem Então esse aqui foi mil Compramos mais barato Esse aqui comprou uns cem coins mais caro Então mil e cem Ele vende viu pessoal E esse daqui ó Quatro e quatrocentos É o preço dele mesmo Tá? É um que tá mais valorizado aí Tá? É esse S.A. Pra meio Tá? Olha só Quatro e quatrocentos Preço de venda dele Quiser vender aí Menos de dez minutos Menos de cinco minutos Coloca quatro e trezentos Vocês vendem rapidinho aí Tá? Lógico que vocês vão perder aí A oportunidade de ganhar mais cem coins em cima Né? Descontando cinco porcento E aí uns noventa e Uns noventa aí Coins Tá? Então é isso aí pessoal Espero que vocês possam Aproveitar mais essa dica Tá? Quem não se inscreveu Já se inscreva Fique ligado A nossa live aí Que vai ter Ok? Pra vocês poderem comprar Aí o que? Nosso Messi Nosso Cristiano Ronaldo Tudo aí Por um preço mínimo Tá? O CR7 aí Vocês viram que compraram aí Por trinta e nove mil coins Eu vi hoje que o Messi Ele deu uma valorizada Tá? Então eu comprei mais um Pra lançar pra vocês Lá Pra vocês poderem ter a oportunidade De comprar ele Por vinte mil coins Tá? E eu comprei um Suárez Também eu vi hoje Que o preço mínimo dele É sete mil coins Então quem tem sete mil Sete cem aí Vai poder comprar um Suárez Aí vender por oitenta Setenta mil coins Aí na nossa plataforma Xbox One E vai poder faturar Boas coins aí Tá bom? Tranquilos pessoal Um abraço Sucesso E vamos junto Me adicione E siga No seu Xbox Gamer Tag F Trade Youtuber Tchau 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 Tchau